Boa noite. Hoje estamos recebendo no nosso programa uma pessoa de destaque e muito conhecida no mundo corporativo ou estagiário. Boa noite. Prazer em recebê-lo. Prazer em todo o meu. Bem, pra começar eu gostaria que você me contasse sobre o seu trabalho, como é a sua rotina no dia a dia na empresa. Olha, é bem puxado. Eu chego perto da hora do almoço, eu vou sair à noite. De vez em quando faço umas coisas lá, mas o segredo é sempre fingir que está fazendo alguma coisa. Porque aí ninguém manda você fazer nada, porque acha que você já está fazendo algo. Mas você não procura estabelecer proativamente algo desafiador pra você fazer? Não, porque eu não sou bobo, porque o salário é eu mesmo e pra quem inventar. Mas o que mudou na sua vida depois que você começou o estágio? Mudou muita coisa. Tiveram mudanças boas e mudanças ruins. Vamos começar pela parte ruim. A parte ruim é que o estágio consome muito meu tempo, né? Aí acaba atrapalhando algumas atividades minhas, atrapalha minha malhação, por exemplo. Mas não dá pra você malhar de manhã ou à noite? Não, malhação que eu falo é malhação da televisão, programa. Ah, sério? Você está sentindo muita falta de assistir a malhação? Eu não sinto tanta falta porque eu consigo assistir da empresa. E é aí que começa a parte boa da história. Qual seria? A internet é muito rápida. Dá pra assistir malhação tranquila, em tempo real. Eu consigo baixar filme, eu consigo baixar série, eu consigo ver entretenimento adulto, sabe aquele negócio? Aí eu pego, boto tudo no pendrive e levo pra casa todo dia. Mas a empresa não bloqueia acesso a portais, download? Bloquear bloqueia. Mas a gente é brasileiro, dá um jeitinho. Peraí, o acesso é bloqueado e você ainda consegue liberação? Ah, todo mundo fala que no mundo corporativo tem que ter relacionamento, né? Esse negócio de network, não sei o quê. E eu tenho meus contatos também. A pessoa na informática é meu peixe, libera pra mim. Eu queria até aproveitar a oportunidade, se você permitir. Por favor. Um abraço, pessoa na informática, né? Ratinho, Catuaba, Pinóquio, é nóis! Mas é só isso que você acha de bom no estágio? A internet rápida? Impressora também. Impressora o quê? Impressora rápida, muito rápida. Imprima o trabalho da faculdade rapidinho, é uma maravilha. Mas pode usar a impressora da empresa pra imprimir trabalhos de faculdade? Eu acho que pode, né? Porque eu vejo lá a secretária imprimir lá umas 100 folhas de um relatório gerencial de não sei o quê, porque eu não posso imprimir 20 folhas de trabalho da minha faculdade. Sei. E tem o telefone também. É rápido? Não, é grátis. Mas além da internet rápida, da impressora e do telefone grátis, o que mais lhe agrada? A grana. E você tá usando bem esse dinheiro, tá investindo em você? Tô investindo em mim, tô investindo. Tô comprando roupa, relógio, vodka, tô indo nas baladas incríveis, né? Pena que rolam os conflitos de horário, assim. Como assim? É até bom você falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que é um erro nas empresas. Porque, veja só, a empresa te paga pra quê? Pra você ter dinheiro de ir pra balada. Só que as melhores baladas é dia de quinta. Aí na sexta, a empresa quer que você chegue cedo. Como é que pode? Ah, mas se você quer ir em balada em dia de semana, tem que fazer um sacrifício e acordar cedo no dia seguinte. Mas de que adianta eu dormir pouco e ir trabalhar mal? Eu não vou conseguir fingir direito. É muito melhor eu dormir bem e ir trabalhar novo. Aí chega atrasado no dia seguinte? Ah, acontece. Todo mundo. E seu chefe não briga com você? Briga, mas eu não falo o motivo real, né? Eu falo pra ele coisas que acontecem com todo mundo sempre, né? Tipo, o pneu do carro furou, né? Ou então, tava na parada de ônibus e o cara do Ibope veio me entrevistar, né? Acontece com todo mundo. Ele vai entender. Tá bom. Vamos para o intervalo e voltamos já. Obrigado. 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 Obrigado.